Tem dois lados do consumo que a gente, como economista, não poderia deixar de falar. O consumo para o país é extremamente importante. E aí a gente tem que perceber que o nível de endividamento está alto para uma determinada faixa etária. Ao longo dos anos a gente percebe que as pessoas com mais idade, elas aprendem a fazer melhor uso do recurso. Então o que está acontecendo no país, assim como aconteceu em outros, é que mudou-se o padrão econômico do país muito rápido. De seis anos para cá, a gente tem uma oferta de crédito, a gente tem um poder de consumo que não tinha antes. Nós estamos falando de uma demanda reprimida do consumo. E aí nós não estamos falando só de consumo de coisas específicas. Nós estamos falando de bens que são utilizados inclusive nas residências. Então muitas vezes é uma senhora que faz o investimento numa geladeira, que vai comprar o primeiro fogão, aquele fogão bonito que ela sempre quis. É uma pessoa que vai comprar um som, uma televisão para a casa dela, e aí ela entra no endividamento porque ela olha o tamanho da prestação e não quantos meses vai pagar. Então como ela não tem um controle, muitas vezes ela, eu falo a pessoa, porque na verdade a gente sabe que as mulheres têm muito mais capacidade de mordomia do que os homens. Só para começar a conversa aqui. A pessoa não vê o montante da dívida e ela vê só o tamanho da prestação. Como ela não tem um controle dessas prestações que ela faz ao longo do tempo, ela acumula uma prestação com outra e chega um momento em que ela está no endividamento, a pessoa, e ela não consegue mais cumprir com o mínimo. Um dos problemas que a gente vê hoje, quando a gente fala de oferta, de crédito, é exatamente o cartão de crédito. Por quê? A pessoa acha que pagando o mínimo, ela está resolvendo o problema da dívida. Ela só está aumentando essa dívida. Ela está entrando num chamado crédito rotativo. Então, para a gente poder estabelecer bem, o consumo é ótimo, ele tem que acontecer e continuar acontecendo no país. Por quê? Com a economia europeia em crise, com a economia americana em crise, as nossas exportações vão diminuir. Nós vamos exportar muito determinados tipos de bem para os países de crescimento, como a China e outros que estão crescendo muito agora, os chamados BRICS. A África do Sul foi incluída mais recentemente. Mas grande parte dos produtos feitos no Brasil vão ser de consumo interno. E a gente não pode esquecer que esse consumo interno é que mantém o nível de empregos que a gente tem hoje. Então, consumir é extremamente importante, mas consumir com responsabilidade e com planejamento.